Essa é a entrada do colégio Clóvis Borches Miguel, aqui na Serra. Você está daqui e vai para a cidade do garoto, olha. É para a cidade do garoto e ali é a entrada do colégio. Olá, filho. Está entrando no colégio ali. Escola Estadual de Ensino Médio. Clóvis, cuidado aí. Clóvis Borches Miguel. Acionando o telefone e se identificar. Vamos lá. Vamos entrar. Eu sou Clóvis Borches Miguel. Colocou uma voz de Miguel. Bacana isso aqui. Missão Felicita, Educação Integral Inovadora. Isso aí. Procura saber. Secretaria. Que maravilha, escola, hein? Doação, livros, doação, professores. Obrigado.